Fala galera, beleza? Eu sou a Maju Sanches e finalmente está com ela. Fala galera, beleza? Eu sou a Maju Sanches e estamos hoje aqui para celebrar os 400k da Maju lá no TikTok. Ou seja, lá no meu lindo aplicativo, o antigo Musical.ly, eu finalmente bati 400k. E a gente estava fazendo lá a hashtag 400k da Maju, então um monte de gente mandou vídeo. Tem mais de 500 vídeos enviados e eu falei que eu ia vir aqui reagir. Foi muito difícil escolher, foi muito, muito mesmo difícil escolher alguns vídeos. Então o que eu fiz? Eu estou lançando para vocês as terças de react da Maju. Ou seja, toda terça-feira eu vou vir aqui no YouTube reagir aos vídeos que vocês me marcam lá no TikTok. Seja vídeo inspirado, seja vídeo remusado, utilizando meu áudio, seja vídeo da hashtag que agora é 500k da Maju. Eu vou vir aqui nesse nosso espacinho no YouTube toda terça-feira reagir a vocês. Eu colhi três vídeos que eu amei de coração, mas na verdade eu amei todos, 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 todos que me enviaram. O primeiro vídeo é do Juan Vicentini, maravilhoso, que nos mandou esse vídeo aqui, ó. Quem me conhece sabe, passou um pernilongo, quem me conhece sabe que eu sou completamente obcecada, apaixonada, encantada por desenhos. Então o Juan Vicentini, ele apelou, ele conseguiu porque, ó, conquistou meu coração. Você tem muito talento, Juan, continua estudando desenho, continua aperfeiçoando, porque assim você vai longe. Pelo amor de Deus, compartilhe mais vídeos de desenho, porque eu já vou ficar de olho lá na tua conta, ver as novidades. Eu vi o da Mandeca também, apaixonei, apaixonei. Obrigada por fazer o meu. O segundo vídeo é do Maravitioso Nutelito. Que mudou de nome, agora ele é arroba Rafael, mas a gente fica de olho também. Ele fez o que? Transição com o Lip Sync, vamos ver. Cara, o que eu posso dizer de transições de Lip Sync? É uma arte, né? A pessoa, ela treina, ela teve técnica, você percebe que a pessoa estudou pra fazer isso. E eu acho transição uma coisa apaixonante. Eu não sei fazer direito, eu já tentei, tem algumas lá que eu já entendi o esquema, já treinei, já aprendi. Mas, gente, vocês que tem o dom da arte da transição, continuem fazendo no aplicativo, eu amo. Eu amo abrir meu TikTok e ver várias transições inteligentes, várias transições diferentonas. Então, por favor, façam mais pra gente, façam, 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 façam. Em terceiro lugar, temos a Fernanda Frambuesa, que se inspirou num vídeo que eu fiz com o Apolinho, lá pro TikTok, que é um vídeo que a gente fez uma pentâmide, que é a nossa forma geométrica. E a gente coloriu diversos setores e a Fernanda Frambuesa. Ela fez igualzinho. Cada uma das sessões, ela coloriu da mesma forma. Ficou genial. Eu mostrei pra minha mãe, pro meu pai, pro Apolo, pra família inteira. Porque eu achei lindinho demais. Olha só. Gente, esses foram os vídeos que eu reagi hoje, mas fiquem ligados, porque eu vou reagir toda terça-feira. Terça de react aqui no canal. Então, continuem fazendo vídeos, continuem remusando os meus áudios, se inspirando nos meus vídeos pra fazer igual. E também usando a hashtag, que agora é 500k da Maju, lá no TikTok. Tô de olho. Muito obrigada. E fiquem ligados que essa semana ainda vai ter Draw My Life. Está prometido. Apaixonadíssima por desenhos aqui. Se divertiu de montão criando esse vídeo novo. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.